Música Gabinete Primeiro-Ministro, Fofila, Osanto, Conguida, Bacofre, Estado Afeina apresenta o processo de execução do orçamento, Primeiro-Ministro, no Vice-Primeiro-Ministro Nhan do Comitê de Revisão do Orçamento Ratificativo, Diretora-Geral, Gabinete, Primeiro-Ministro, Fofila, Osanto, Conguida, Bacofre, Estado Afeina apresenta o orçamento do Gabinete, Primeiro-Ministro, Nhebema, Hamoto, 4,4 milhões de dólares Nhebema, Osanto, Sila, Executa, 1 milhão, se Fofila, Fale, Bacofre, Estado Lei adicional Orçamento do Estado para o Gabinete, Primeiro-Ministro, Inclui, Vice-Primeiro-Ministro, Sira O total do Comitê de Revisão, Fale, para a categoria Salário Vencimento, Reino Atos Atresen No Bem Serviço, Tocontolo Adera do Semenes, Bem-vindo Semenes, Gemen Adera do Semenes, Bem-vindo Semenes, Bem-vindo Semenes, Gemen